Por que estão falando sobre o Suga do BTS e prisão na mesma frase? Então, o que acontece é que recentemente houve uma polêmica com o Yoongi, em que segundo o próprio cantor, ele tava bêbado dirigindo um patinete. Depois, caiu na rua, foi encontrado por um policial que fez o teste do bafômetro e posteriormente, Suga foi levado a uma delegacia. Por fim, a licença dele foi revogada e ele pagou uma multa. Tanto Yoongi, quanto a empresa do BTS, a HYBE, se desculparam pelo ocorrido. O Suga e a empresa disseram que o veículo usado por ele era um patinete elétrico, mas depois a HYBE se pronunciou dizendo não saber exatamente o que era. De acordo com a delegacia de polícia, o veículo usado pelo Suga era uma scooter elétrica. Esse veículo tem assento, se parece mais com uma moto e é legalmente classificada como motocicleta, o que é considerado o mesmo que dirigir um carro, de acordo com as leis da Coreia do Sul. Segundo notícias mais recentes de portais de notícias da Coreia, como o Nate e Donga Irbo, o Suga disse que tinha bebido um copo de cerveja. Mas, de acordo com a polícia de Yongsan, o teor de álcool no sangue de Suga era de 0,227%, sendo que o limite legal da Coreia é de 0,03%. Ou seja, o nível de álcool no sangue do Suga estava muito alto, segundo a reportagem. A punição por ter um teor de álcool no sangue acima do limite é pagar uma multa que pode variar entre 10 milhões ou 20 milhões de won, que é a moeda coreana. E a outra punição é ir para a prisão durante 2 ou 5 anos, dependendo do caso. Por causa disso, alguns sites famosos de K-pop começaram a mencionar esse papo de prisão, e alguns ARMYs ficaram preocupados, mas eu não acho que o Suga vá preso por causa desse caso. E na internet, as pessoas estão com opiniões divididas, dizendo que na Coreia do Sul tem muitos acidentes com scooters elétricas, mas outras pessoas estão dizendo que isso não é verdade, e que esse caso do Yonggi não deve ser levado a sério porque ninguém saiu ferido, e ele já se desculpou. Mas e você? O que você acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários. E esse foi o vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de deixar seu like e de se inscrever no canal. Tchau, tchau!